Como enviar status do WhatsApp via PC? Vai no Google, digita WA plus WhatsApp e clica no primeiro link. Essa é a extensão do Google Chrome, você vai adicionar a sua extensão no seu computador e ele vai aparecer esse mais aqui. Essa é a nossa ferramenta. Você clica no mais e ele vai abrir essas funções aqui. E logo aqui no canto você tem a opção de estar adicionando um status pelo computador. Você clica nessa opção e escolhe uma foto da galeria do seu PC. Basta selecionar e colocar para enviar. Vou estar selecionando essa daqui, colocar para abrir. E a gente está com outro WhatsApp aberto aqui, para a gente ver se realmente isso será postado. Vou estar clicando aqui para enviar. Cliquei aqui. Agora a gente vai ver se ele vai ser postado aqui também. Colocar para enviar o arquivo. Ele foi notificado que foi enviado. Agora a gente vai só aguardar. Está aí. A mensagem acabou de ser postada. Então realmente dá para você postar status via PC. E está aí a mesma foto que a gente acabou de ver. E fazendo um mechãzinha aqui, esse vídeo está foda. Você não consegue ver os seus status aqui. Mas ele está aqui. E é isso galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Não se pergunte para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Até a próxima e tchau.